E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, então bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo divertido de novo aqui no canal RimaSolo HD, então bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada, só bora, só bora! RimaSolo HD A mão não sabe que o Johnny vai amassar Mas você não vai lembrar sua polinha Ele volta, aqui não é Coliseu e nem é Rocinha Não é Coliseu, não é Rocinha, mas é normal E eu já pisei aqui sim na Marginal Na rua de São Paulo, a IME é verdadeira Abassa sua cara em ruas de Madureira Rimas de três Rimas de Madureira não amassa nada Alguém avisa, pense, otário Minha cara já nasceu amassada Não vamos sair, cada rima continua Eu amassar minha cara, acabou que é amassar tua Por isso que você é baba ovo Você nasceu amassada, eu vim palma, sai dovo Por isso que agora você cai do cavalo Te bate uma dorelha e te possui, então vou sair Então vai lá no meu coração Eu sou o Rossolo, eu sou o Rossolo Eu sou o Rossolo, eu sou o Rossolo Desiluco do cajalo Busca porra nenhuma, me buscá-la amanhã E se tiver disposição pra bater a tua fã Paga minha fã Paga o putzão e segue mal no Instagram Tá ligado o que é que eu vim te dizer? Masoquista, você tá pagando pra morrer Seu pilão fazendo improvisado Chamou ele de freguês, ele ficou do lado Kiko vai começar a chorar, tá todo Em vez de contar pra mãe, preferiu contar pro Ionho E preferiu contar pro amigo O que Salvador sente com o Cante é você sentir comigo Você na verdade, você não é correrinho Tome de panela cheia, mas de barriga vazia É o Ionho, nome é o Fico Você perdeu pro Cante, conta pra sua mãe Kiko Minha fã é linda Hoje eu bato no filho da dona Florina Filho da dona Florina, mano, mas você se afunda Na verdade, nós é favela igual seu madruga Mas vou falar a verdade, você é comum Só vai ganhar com a bruxaria da 71 É, velho, velho, você vai na paz Vem, irmãs e três, dois, um Então chama 71 e vai na paz Porque o Gato Pedro aqui é o povo satanás É, é, é E você, gordão, vai pra puta que pariu Só não te chamo de chave, se quiser não cabe no barril Eu não caibo no barril Isso pode ser Eu escutei barril de rap e esse cara vai descer Porque ele pôs mais mal, só que ele foi zilado Suas rimas foram afanadas pelo seu furtado Anuncio Esse aqui é o chave, ele vai entrar no barril Ei Tô se improvisando Você só vai ganhar de mim se você for furtado Mas acaba em mim Você não faz freestyle Vai ter uma aula com o professor Girafales Quando eu vou te falar uma parada Olhando a sua cabeça, eu achei a bola quadrada Chega do família É assim, ó Assim, ó Ó, ó, ó Ó Negan tem Chris, tem Gru, tem Greg Bate se cair no track Bate se cair no track Negan tem Chris, tem Gru, tem Greg Bate se cair no track E Rochelle E Rochelle Vem! Play! Caralho Foi assim ó 1500 atrás, anos, portugueses aqui chegaram E depois eles olharam e veram que os índios já estavam Eles estuparam as mulheres dos índios e dominaram toda essa nação Em troca eles deram um espelho, isso se chama misugenação Aí o tempo foi passando como os escravizados, mano, e foi sagaz E desde que isso aconteceu, não faz tanto tempo, 300 anos atrás Hoje em dia nós tamo aqui, dando sangue pra mudar nossa vida Dereck, nós precisa de você se defender do Black, a geração tá perdida Te mando na aldeia até na norte, ouvi quase um verso de suporte Era uso indígena, você na MC, e na tribo da aldeia patilada eu vou subir Falando nova geração, nem não neguei Deixa o like, se inscreva no calor, rapaziada Tamo junto, hein, é nóis Vambora, vambora Se não fosse o negue, ela você não ia ganhar Mas cê só sabe gritar E a rima boa, quando que cê vai mandar O seu corpo no chão, e sua alma pra cima Sem presença de palco, não presença de rima E só que você não mostra essa proposta Sabe que agora o Thiago, vendo a sua cara falar que cê é um bosta Eu reconhecido por ter um pai, playboy Essa que foi a sua proposta Eu acho que ele esqueceu que as quatro maiores do Brasil tá nas minhas costas Porque antigamente eles davam bora para vacinão Hoje em dia já mudou, por isso cê cai em contradição As quatro maiores tá nas suas costas Por isso agora isso é hipocrisia Se eu rimasse quando o Thiago rima, eu não arrumava narizão Por que que cê não tá arrumando nada hoje em dia? Mas eu sou meu compadre, pensa ali na neque É os negras, a nova geração do Vini Jinguim Mas não é de tempo que você tá chamando quem quando é perante a base Há sete anos, a dez perdia pro Thiago na primeira fase E hoje eles pede pra nós na segunda E hoje o Betão no Playboy vai sair daqui com meu pé na bunda Sabe qual o problema, parceiro? Essa daqui é improvisada Pra que pode você tá fudido, se não fosse meu nome, cê vai achar Sem desmerecer, você nunca vai enriquecer Falou que nós vai embora na segunda, mas quem perdeu o primeiro foi você Então cê falou até do meu pai, né meu mano? Acho que cê não desmerece Mas a parte que ele ajudou vários MC que passavam fome Acho que cê não conhece, né pro Zé? Mano, hoje coliseu Esse mano me escolheu Wada, 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 well Nessa você se fudeu Tá ligado no Tamel Quero que se dane, mano Cê tá achando que cê é tudo isso Na ideia te mato Você não veio pra fazer serviço Eu vim pra te dar trabalho Mas não entrego currículo Tô nas ideias, mano Sua mente é um cubico Nela agora eu dilacero Não é só isso Você acha que é tudo isso O dois a zero não vai ser repetido Mano, sempre eu dou o meu melhor Venho não perdendo É o meu serviço Evoluir não ser igual você de mal a pior Já entregou tudo e não rimou nada Foi uma piada Porque eu sou sagaz Cê perguntou se eu sou tudo isso Eu sou tudo isso E ainda bem mais Mano Me prefiro que eu te desafio E tu é infantil Meu pistão é sutil E na tua mente As tuas palavras sumiu Tu falou de trabalho E currículo Mano, aqui não tem surpresa A e B Você nunca foi Bem-vindo na minha empresa Tu não é qualificado Lá do B Né era fudido Magrão Qual é o teu lado? O meu lado é da rua Daquele que você não entende Eu causo um incômodo Mano O A ficou com os empresários E o B é autônomo Não é batidinho E quando você acha que você é o monstrão Fica pagando o passeio de patrão Você pega a visão Hoje nós vai derrubar Um reizinho por vez É só os peão Não vai derrubar E nem vai encarar É por isso que tua rima Dentro da tua mente E ela tem limite Espero que me evite Mano, eu que mando E pregado e patrão Eu sou o ovo de Wall Street E vai morrer com a ganância O 20 bate, mano Sua esperança dá ânsia Se acha que você vai ver isso aí Meu parceiro, eu já passo por cima Entrei na rua como jovem Aprendiz e virei o CEO dessa rima Desculpa, amigo, você nem é aliado O senhor da rima é o nosso freestyle Porque na batalha somos empregados Falou que eu morri no meu ego Na base eu sempre acompanho Cada um morre de uma forma Você é otário Morreu com seus sonhos Não Com meu sonho eu vivi Com meu sonho eu nasci Toda vez que o MC Falou que me matou Com meu sonho renasci Pra te provar Que na sua vez Agora não tem grade curricular Entrega sua grade Em outra empresa Que essa aqui vai te dispensar Eu tô pronto Não tem uma surpresa Se essa daqui me dispensar Tô disposto pra abrir Minha própria empresa Essa aqui em você renasceu Todo mundo pode perceber Então você pode renascer Porque eu tô pronto pra fazer morrer Muito cheiroso Muito preto e posturado Eu tô gostando de você do outro lado Até porque você sabe é desapego Cruzado Rafa Moreira Fernando Clófio Sem Negro Você foi vacilão Como assim Sem Negro Não estudou a miscigenação Mas calma que eu tô nesse caminho Eu vou bater no Zulusão Até de fila o Zulusinho Não tem como mais aliado Tá faltando sua força Pede lá pro sul pro capo Então você sabe Que agora eu não me destaco Mas destaco É um preto muito forte Esfatando no ato Nada a ver Não me encaixou Fala até do sucapo Mas calma que eu faço Isso não foi desacato Agora eu te acertei Na rima relaxa Capo Inverte a sílaba Rimando você é pouca marcha Pega Com certeza Cê sabe que eu não sou obtuso Se o Zulusão é marcha Não é marcha Não nunca toca marcha Até porque não fiz style Eu que sou um urso Eita Ele falou Até que é o ângulo Mas calma nego Agora acerto no mozangulo Sobre geometria Se a C for analfabeto Não é triângulo Nem quadrado Cê é um círculo completo Ho, 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 ho Rima de três, dois, um, rima Posso ser circular Sabe que eu tô na sessão É um rolo compressor Passando na sua exatidão Então cê pode até falar Que eu sou gordão Rasengan preto completo Vatando sua equipe Nada a ver Eu rimo com amor Calma cê falou Que você é o rolo compressor Eu matei os rulozão, cê tá de vacilação Rola o compressor com pressa, inimiga da perfeição Não, 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 cê tá ligado, né rapaz? Tô esse arroa rolando e eu tô sem coca, então olha o gás Então cê sabe que eu tô diferente, né rapaz? Tô fazendo há muitos anos aquilo que cê não faz Só que tá, tô fazendo agora, arranco o grito Sabe, eu já faço agora, rimatando atrito Eu vou rimar no tipo bus, ao infinito Como é que tá sem gás essa coca de 10 litros? Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like Deixa nos comentários top 5, top 10 MCs Deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas Agradeço você de coração por sempre estar aqui todos os dias assistindo os vídeos aqui do canal RimaSolo HD, rapaziada Importante é nunca desistir Então se inscreva no canal e deixa nos comentários sugestões de temas, rapaziada E MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou!